A tarde desta segunda-feira foi de festa para os participantes do projeto Amigos da Saúde Mental. O Arraia Julino, realizado pelo grupo, reuniu pacientes, familiares, integrantes do programa e comunidade. Além do momento de lazer para quem está em tratamento, o evento também trabalhou a integração social. Além de ela ser lazer, ela também é terapêutica, porque isso é saúde mental, isso faz com que a gente se torne um dia alegre e que eles também tenham um dia alegre em suas vidas. Como nós trabalhamos com a inclusão social, então por isso que a gente reúne pacientes, família e comunidade. Realmente para que a gente esteja acabando com o preconceito do portador de transtorno mental do que a sociedade tem. Quitutes típicos, dança e muita descontração animaram os pacientes do programa, que também tem na festa uma oportunidade de se desligar dos problemas de saúde. Muito linda, muito linda, muito boa, bastante alegria. Está tão bom, está animado, os pessoal são tudo irmãos, são tudo amigos. Eu não ia sair de casa, estava doente, estava agitada, ruim, se eu não vou lá. Estou aqui, estou velhinha, esqueci da depressão.